Pancas da Semana com Alexandre Santos Olha, então iam dois velhos... assim na conversa Ele vira-se um assim para o outro Olha, então prefere sexo ou Natal? E vira-se ele assim Ui, quero sexo porque Natal já tem todos os anos Por suposto ele vem... Olha, então olha... Sabe onde é que fica o cabo verde? Na onde? Nas calças do Hulk Não gostes? Nadinha mesmo O matemático vira-se para uma gaja e diz assim Posso comer? E ela, não, e ele, pois, já calculava Hã? Não? Olha, duas prostitutas na conversa Olha... O que é que vais pedir ao Pan-Natal? E ela, oh... 50 euros como aos outros Esta aqui parte... Não, nem sequer planta de piada Olha, se houvesse uma guerra de roupa Será que ninguém ganhava? Quem? As sapatilhas Porquê? Por causa dos atacadores Ei, meu deus Não gostaste desta? Isso é tocar no limiar do lixo já mesmo Não, até lá... Não é seco Olha... Porquê que a Etiópia não se pode tomar comprimidos? Porquê? Porque não se pode tomar isso em jejum Isto foi um bocado forte, foi Mas eu... Lá está... E eu é... Ai, Jesus Cristo Como é que eu vou explicar? É... É sim? Porquê? Não, não vou nada Olha... Então entra uma... Entra uma batata frita num bar E vira-se assim... Olha, desculpe Era uma cerveja se achar por E vira-se assim o gajo do bar Olha... Desculpe, mas aqui não servimos comida Espera aí que eu tenho que pôr o chato a chorar Estou a chorar Estou a chorar Estou a chorar Não gostaste desta? Nada! Não, ainda não deixaste uma hoje Então olha... Esta aqui, olha... Havia uma gaja tão porca, tão porca Mas tão porca Que os chatos que ela tinha tinham herpes Tipo... A tua mãe Não... Atenção... Falei na tua mãe, mas... Pode ser Olha... Porquê que os powerpoints Estão sempre felizes? Não sei... Porque tem um dia positivo Ai meu deus! Esta aqui partiu um todo! Esta aqui, olha... Que freio! Que marco! Adorei! Olha... Vira-se assim então... A dona de casa... Para a patroa Sim A dona de casa para a patroa? Sim... Não! A dona de casa para a patroa? Não! A dona de casa... Para a empregada! Sim, sim! Olha... Você já mudou a água aos peixes? E vira-se ela assim... Não! Ainda tem lá toda Porque eles costumam beber muito pouco! Ai... Estas piadas estúpidas! Olha... Isto é... É demais! Se é suposto ter piada! Claro! Sim! Mas... Vamos continuar! Olha... Não te vais calar! Não! Qual é a parte... Mais dura... De que se come num vegetal? É o caldo? Não! É a cadeira de rodas! Shhh! Ai meu Deus! Ai Jesus! Não! Isto já é exagero! Isto já é... Ai Jesus! Isto já é exagero! Isto já é... Ai... Olha meu Deus! São quase seis! São quase seis! São quase sete e cinquenta e três! Pelo amor de Deus! Não gostastes? Ah mas se isto diz por acaso pá! De duas pessoas! Podereste acontecer a ti meu! Isto é piada! Alguma vez na vida! Olha... Um bêbado apanha uma freira numa esquina a arrebenta de pancada quase a deixá-la à portas da morte E calma! No fim vira-se... Assim para ela e diz assim Fua! Pensei que tivesse mais luta ao Batman! Ela pensava que era o Batman por causa da... Da vestimenta! Olha! Vira-se o marido... Para... Para a esposa! Não... Pá... Que que é meu? Ao contrário! Esposa para o marido! Olha amor! Fui ao ginecologista e ele disse-me que só posso fazer sexo... Duas vezes por semana! E o marido assim... Hummm... E o que é que disse o teu dentista? Percebestes? É só isto? Que dá para... Era... A piada era esta! Mas tu vais te rir! Tu vais te rir! Olha! Não sei o que vai ser mas... Chega o filho... Da escola... Vira-se para a mãe assim... Oh mãe! Oh mãe! Os alunos lá da escola estão-me sempre a chamar de mentiroso! Vira-se ela assim... Oh! Porquê filha? E ele assim... Aha! Acreditaste! É porque ela é meio mentiroso! Não dás uma para a caixa moço! Ai meu Deus! O que é uma lueira esperta? Muito inteligente! Uma lueira muito... Não sei! Faz ideia! Uma Golden Retriever! Tu vais levar na tromba! Vai ser uma Golden Retriever! Vai ser... Vai ser... Uma Golden Retriever! Não sei! Era isso que estava... Não teve piada, não é? Olha! É por o saber que não tem piada! Estavam... Estavam... Duas folhas numa impressora e viras-se uma para a outra e diz assim... Olha! Há quantos anos estás aqui? Viras a folha! Há quatro! O tamanho da... Da folha! Percebes? Olha! Olha! Prontos! Olha! Não vai ser hoje não! Qual é o gelado em que se come num quarto d'ora? Um quarto d'ora para comer um gelado? Sim! Carte d'orre! Ai Jesus! Esta aqui partiu tudo! Olha! Não! Nem sequer! Eu vou mais a embora! Eu vou mais a embora! Hoje nem sequer! Gostas de sexo a três? Não! Gosta tu! Gostas? Claro! Então é melhor ir já para casa que possa que ainda vaja tempo! Ah! 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 Essa não! Essa está bem caralho! Estava a ver que não ias fazer uma piada que tivesse piada realmente! Literalmente não é piada piada! Venha outra vez! Não é... Não era uma piada isto! Não era uma piada! Eu por acaso não gosto nada de sexo a três! Os tomates eu bater nos outros? Não! Não! No... Não! No! Não! Então... Não!